Olha a sequência do Black É o Black, 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 é o Black É o Black, 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 é o Black É o Black, é o Black, é o Black, é o Black, é o Black DJ Vai levanta a mão Esse é o passinho que elas gostam, vem DJ Tô, tô lançando uma dança aqui O teu bumbum balança, eu quero ver tu tirar onda E com o bumbum botar pressão Vem, vem, mas vem daquele jeito Bota a mão no joelho e balança o bubozão Vem, o bumbum balança, bebê, eu dazi de vez Basta que tu arrasa e balança mais uma vez O bumbum balança, bebê, eu dazi de vez Basta que tu arrasa, vem, 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 vem Entrei no clima, balancei, balancei Eu balancei, balancei, balancei Entrei no clima, balancei, balancei Agora vai Eu balancei, balancei, balancei Vou, vou, balança, bebê, desce de vez Mostra que tu arrasa e balança mais uma vez Bem como ela Vou, vou, balança, bebê, desce de vez Mostra que tu arrasa y'all right Vai, y'all right Entrei no clima, balancei, balancei又 le Balancei, balancei, entrei no clima, balancei, balancei Eu balancei, 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 balancei Vai aonde, vai aonde, vai aonde, vai aonde? Vou ali, vou ali, vou ali Ali aonde, ali aonde, ali aonde? Ali, ali, ali Eu tô lançando uma dança aqui, o teu bumbum balança Eu quero ver tu tirar onda e com o bumbum botar pressão Vai, vai, vem, mas vem daquele jeito E balança o bumbum, bumbum balança, bebê, dá-se de vez Mostra que tu arrasa e balança mais uma vez Bumbum balança, bebê, dá-se de vez Mostra que tu arrasa, vai, 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 vem, vem, vem Entrei no clima, balancei, balancei Eu balancei, balancei, balancei Até o chão Entrei no clima, balancei, balancei É tudo ao vivo Eu balancei, 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 balancei Bumbum balança, bebê, dá-se de vez Mostra só as meninas Só as meninas, vai Bubu, balança, bebê, desce de vez Quero ver na pegada do refrão, bora Vai, 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 vai Entrei no clima, balancei, balancei Até o chão Eu balancei, balancei, balancei Entrei no clima, balancei, balancei Até o chão Eu balancei, balancei, balancei Vem Entrei no clima, balancei, balancei Eu gosto mais do solo Eu balancei, balancei, balancei Entrei no clima, balancei, balancei Do cabelo baixo Balance, balance, balance Vai aonde, vai aonde, vai aonde Ali, ali, ali Ali aonde, ali aonde, ali aonde Ali, ali, ali Ali, ali Vem Entrei no clima Com MC Gato Vem A caminhão do braga, eu vou que vou Ah, eu tentando abraço, o balão começou Eu de cantinho, ela me chamou pro beco Vai, salsalha, vai Vai, salsalha, vai Vai, salsalha, vai Me mamar, me mamar, me mamar Até onde, vai Oh, 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 oh Vem, 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 vem Até onde, vai Oh, 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 oh E Bicicado Tudo ao vivo Entrei no clima do verão Naquele pique A caminhão do braga, eu vou que vou Ah, eu tentando abraço, o balão começou Eu de cantinho, ela me chamou pro beco Vai, salsalha, vai Ah, ah Vai, me mamar, me mamar, me mamar Até onde, vai Oh, 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 oh Eu de cantinho, ela me chamou pro beco Vai, me mamar, me mamar, me mamar Até onde, vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh MC Gato Vem Tem mulher solteira aí presente hoje Vem, vem, vem comigo assim ó O bubom dela mexe, o bubom dela mexe Quando desce me enlouquece, quando desce Vocês vai, o bubom dela mexe, vai O bubom dela mexe, quando desce me enlouquece Quando desce, desce que desce Essa novinha é tentação Todos querem passar a mão com seu bubom GG É um tremendo avião, que cacenta sem perdão Faz por onde merecer, de tudo você vai ter É, mexe pra lá e pra cá Me fazendo delirar Não pode desanimar meu ganso não Vem, 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 vem O bubom dela mexe, vai O bubom dela mexe, o bubom dela mexe Quando desce me enlouquece, quando desce O bubom dela mexe, o bubom dela mexe Quando desce me enlouquece, quando desce Quem tem TikTok, Instagram, vem comigo no parceiro Porra, tio, porra, tio, ela mexe pra caralho 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 Quero nem saber me chegar Do cá do baixo gravando tudo, vem Essa novinha é tentação, é a pulsa do verão Todos querem passar a mel com o seu Bubu GG É um treinando avião, fica senta sem perdão Faz por onde merecer, de tudo você vai ter É mexer pra lá e pra cá, me fazendo delirar Torcida do Santa Cruz, vem! Vem, 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 vem O bubundo dela vai, ó O bubundo dela mexe, vem O bubundo dela mexe, quando desce me enlouquece E quando desce, o bubundo dela mexe, vem Tem torcida do Nautica e presente? Torcida do Sport, dá-se que dá-se que dá-se, vem! Boa tio, boa tio Ela mexe pra caralho, boa tio, boa tio Ela mexe pra caralho, boa tio Ela mexe pra caralho, boa tio, boa tio Ela mexe pra casa, gente O bombom, o bombom, o bombom dela, dela mexe 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 É tudo ao vivo, pai Torcida do Santa Cruz, tá aí presente? Deixa eu falar uma coisa pra vocês Quando eu cheguei aqui O lugar do baixo falou pra mim Que quem manda nessa porra é a torcida do esporte Por isso que eu tô perguntando Tem torcida do Santa Cruz aí hoje? Tem que ser educado, né? Mas o bagulho aqui tá louco Na pistola, no camarote Dá um grito nessa porra A torcida do esporte Vem Daquele pique vai É tudo ao vivo, pai Entrei no clima Vai rebolando gostosinho pra mim Já tô chapado, já bolei um fininho Quem tá aí? Todos os dançarinos, vai Parecia, agora vai Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Só cacarim, só cacarim, só cacarim, só cacarim, só cacarim, só cacarim Soca com amor Vai rebolando gostosinho pra mim Já tô chapado, já bolei um fininho Vem tá com força, vai Tem que sentar até o chão Vai, sabe por quê? Sabe quem me lançou pra ela? Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor 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 Vem becidado Soca com carinho, soca com amor Ela fez blouse de fitinha, que pilanta safada Ela fez blouse de fitinha, que pilanta safada Vai mulher, até o chão, vai Vai, vai, vem Soca com carinho, soca com amor Quero nem saber Ó, tô recebendo a ligação da Mirela agora Ô Mirela, dá o papo aí Mirela, fala aí Então eu tô pensando da gente fazer o vai aonde, vai aonde, vai aonde Eu e tu, entendei sim? O que tu acha? Então deixa eu ver se vocês sabem Vai aonde, vai aonde, vai aonde Bole, bole, bole Ali é aonde, ali é aonde, ali é aonde Ali, ali, ali Música nova, DJ Hoje eu tô desandado Eu tô valendo nada Convoca as famazinha que hoje tem revoada A Bíblia, ela ligou Vai ela, um paiozinho A mata pega o tarô Todo mundo no refrão Vai galinha, aonde, mulher Vai aonde, vai aonde, vai aonde Bole, bole, bole Ali é aonde, ali é aonde, ali é aonde Ali, ali, ali Vai aonde, vai aonde, vai aonde Bole, bole, bole Ali é aonde, ali é aonde, ali é aonde Ali, ali, ali Convoca as famazinha que hoje tem revoada Convoca as famazinha que hoje tem revoada O destino é o baile do gado Vai aonde, vai aonde, vai aonde Bole, bole, bole Ali aonde, ali aonde, ali aonde Ali, ali, ali O papo é recorde pra falar que não avisou L.P. no beat, isso não Brunelado Vai olhando tudo O topo só parou O topo só não, pô Hoje eu tô desandado, não tô valendo nada Convoca as famosinhas que hoje tem revoada A Bira, ela ligou, vai, ela vai ozinho Vem, vem, vem Vai galinha aonde, mulher Vai aonde, vai aonde, vai aonde Vou ali, vou ali, vou ali Ali aonde, ali aonde, ali aonde Ali, ali, ali Vai aonde, vai aonde, vai aonde Vou ali, vou ali, vou ali Ali aonde, ali aonde, ali aonde Ali, ali, ali Convoca as famosinhas que hoje tem revoada Convoca as famosinhas que hoje tem revoada O destino é o baile do gato Vai aonde, vai aonde, vai aonde Vou ali, vou ali, vou ali Ali aonde, ali aonde, ali aonde Ali, ali, ali O papo é repone pra falar que não avisou LP no beat, isso não Bona é lá Vai olhando tudo A goleira é o pop, entendeu? O topo só parou Não pode topo só não, pô Quem conhece? Uma amiga recalcada e presente Aquela que gosta de comer o macho dos outros No popular, vou falar no popular Quem conhece uma amiga puta dá um grito Canta pra ela assim, ó Essa mulher safada só serve pra isso mesmo É pra chupar ao meu centro Pra botar a boca ao meu centro Quero ver geral Mandando pra ela assim, ó Deixa ela vir que eu não tô comendo nada Vem DJ Bumbudou 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 Não mexe com o meu dói Se mexer vai dar calma Bumbudou Vem sozinha Vem sozinha Vem sozinha para desse Garantino, porra, minhas amiguinhas Vem sozinha Vem sozinha para desse Garantino, porra, minhas amiguinhas Tem calma, tem calma mulher Em casa eu sou fiel Na rua sou bicho Eu já comi, tô comendo E vou comer de novo Eu já comi, tô comendo E vou comer de novo Tá suave, bebê Essa mulher safada só serve pra isso mesmo É pra chupar, aonde eu sinto É pra botar a boca Aonde eu sinto Essa mulher safada só serve pra isso mesmo É pra chupar, aonde eu sinto É pra botar a boca Aonde eu sinto Deixa ela vir que eu não tô comendo nada Doce da do Náutico Doce da do Santa Cruz E a doce da do Sport Mexe com o meu dói Que se mexer vai dar calma E te afim E te afim O bicho pegou A pirra é louca, bebe de frente Faz o bagulho, ficou louco Quando ela gritou Quero ver se você se garante Canta pra ela, escuta, vai Vem sozinha Vem sozinha para desse Garantino, porra, minhas amiguinhas Vem sozinha Vem sozinha para desse Garantino, porra, minhas amiguinhas Tem calma, tem calma mulher Em casa eu sou fiel Na rua sou bicho solto Já comi, tô comendo E vou comer de novo Já comi, tô comendo E vou comer de novo Tá suave, bebê Ai Essa mulher safada só serve pra isso mesmo É pra chupar Aonde eu sinto É pra botar a boca Aonde eu sinto Essa mulher safada só serve pra isso mesmo É pra chupar Aonde eu sinto É pra botar a boca Aonde eu sinto Entrei no clima do verão Em Miss e Gato Ao vivo pra vocês Tem, tem, tocado baixo Gravando tudo Tem mulher solteira aí presente? Hoje eu vim especialmente pra ver Todas as gostosas Rebolando até o chão Vai DJ Essa aqui é lançamento Pra solteira do bailão Essa aqui é lançamento Pra solteira do bailão Quero ver você sentar Quero ver bumbum no chão Quero ver você sentar Quero ver bumbum no chão Vai DJ Ela senta descosta Senta de frente Essa piranha Ela é queria Vem 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 Nem Vem Vem tá na sua boca Gostosa assim Gostosa assim Só que tu gosta que Bobby Só que tu gosta que sporty Olha o teu pé de bairro Olha o teu pé de batalha, mulher Piru, piru, piru Piru, piru Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Dá aquele pique, vai Entrei no clima do verão MC Gato Entrei no clima do verão MC Gato, vai DJ Seu em semana, chama essa amiga Lança rosa e muita badia Ela tá pro crime Ela tá pro crime Ela tá pro crime Não vou, não vou, não vou Joga por cê Na porta da glauque Pode, pois, cria Que me deixa forte Fala pras amigas Que é menor do corre Que lá me dá, vinha Que dá pra pra me bater É muita disposição Nós bota elas pra sentar É muita disposição Nós bota elas pra que cair Então joga, então joga E então joga Na porta da glauque Agora então joga E então joga Vai, 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 vai Vai, vai, vai Joga por cê Na porta da glauque Vai, mulher Pode, pois, cria Que te deixa forte Fala pras amigas Que é menor do corre Que lá me dá, vinha Que dá pra me bater Joga por cê Na porta da glauque Pode, pois, cria Que te deixa forte Fala pras amigas Que é menor do corre Que lá me dá, vinha Que dá pra me bater MCG MCG Quero nem saber MCG Vem, vem, vem Semana Tem mais amiga Lança rosa E muita bater Ó Ela tá pro crime Ela tá pro crime Ela tá pro crime Vem Vem Eu vou jogar Você Na porta da glauque Pode, pois, cria Que te deixa forte Fala pras amigas Que é menor do corre Que lá me dá, vinha Que dá pra me bater É muita disposição Nós bota elas pra sentar É muita disposição Nós bota elas pra quecar Então joga Então joga Então joga Na porta da glauque Agora então joga Então joga Vai, 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 mulher Vai, vai Joga por cê Na porta da glauque Pode, pois, cria Que te deixa forte Fala pras amigas Que é menor do corre Que lá me dá, vinha Que lá me dá, vinha Joga por cê Na porta da glauque Pode, pois, cria Que te deixa forte Fala pras amigas Que é menor do corre Que lá me dá, vinha Que dá pra usar Me bota Quem tá solteiro Vem comigo Não mudou Não mudou Não mudou Essa pegada do verão Entrei no clima Vai, 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 DJ Tá gostandozinho? Eu vou pro baile Eu vou pro baile De, 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 de Sainha MC Gato Agora eu sou solteiro E ninguém vai me segurar Daquele jeito De, 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 de Sainha Daquele, daquele, daquele jeito Tem alguém solteiro aí presente hoje? Se tiver, vem comigo assim, ó Trancado no quarto pelado Com a carota e cabeça pra baixo Aê! Eu adoro Eu te amarro Trancado no quarto No quarto pelado Com a carota e cabeça pra baixo Não olha pro lado Quem tá passando É o bom de se ficar de causada Não olha pro lado Quem tá passando É o bom de se ficar Eu só quero é ser feliz É, e poder me orgulhar É só mais um silva Que a estrela não brilhar É só mais um silva Que a estrela não brilhar Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Rebolando até o chão Usado de cabana Vem ficar Ela tem grana pra gastar Nada mais Era uma brinca em cima da outra Eu disse Era uma brinca em cima da outra Sai com suas amigas pra lá E aí? Cuidado pra ela não te dar perdido E vem aqui me dar É que o bode se estressou Porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê? Mas me perdoa meu amor Porque isso apenas começou Venenosa, ê É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel É, é, é E aí? Sete mais sete são quatorze Com mais sete é vinte e um Dalas, mandou pro recalque Dalas, mandou pro recalque Esse cara Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Quem gosta de putaria e presente? Vocês preferem música romântica ou putaria? Quem gosta de putaria dá um grito Eu não quero te iludir Eu tô te falando a verdade Só tô ficando contigo Foi pra tirar Bem, DJ Se ela quer fazer amor Mas ele não dá no couro O que é que as mulheres diz? O que é que as mulheres diz? Tu pede favor a ela Mas não que ela te escuta E o que é que os homens diz? Mas o que é que os homens diz? Ela jogou sujo comigo Espalhou pras amigas dela Ele jogou sujo com a antiga Espalhou pros amigos dele E aí Hoje eu vou voltar Vem Novinha não chora Novinha não chora Novinha não chora Novinha não chora Que papai vai te dar Vem Cenário louco Cenário louco Vem Ah, meu Deus, eu vou mudar Manda meu alvará Pra vida louca Eu não vou voltar Agora eu aprendi Privado do mundão Cadeia, né? Lugar Mas todo mundo de ciclone Faz o baile balançar Todo planeta O bagulho aqui é louco, irmão Todo planeta O bagulho aqui é louco, irmão A cadeia abriu O alvará chegou Eu vou pro mundão Eu vou pro mundão Eu vou Tô fazendo exigências Regociadores no chão E atiradores em cima da laje Meu Deus Mas eu sou vagabundo E não me entrego, não Se for preciso Eu não falho na missão Eu não falho, não Tem mulher solteira hoje aí presente? Eu fiquei sabendo Que vocês querem rebolar a bunda Então me chamaram Chamaram a pessoa certa Vai Senta a porra, vai Senta a porra, vai Caralho, senta a porra, vai Senta a porra, vai Caralho, senta a porra, vai Senta a porra, vai Caralho, senta a porra, vai Vai, vai, vai Sesta-feira rotineira Eu e meu baseado Zap, zap, tocou Uma proposta irrecusável Whisky como a box E um sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima Tu dá uma sentada de cima pra baixo Senta a porra, vai Senta a porra, vai Caralho, senta a porra, vai Senta a porra, vai Caralho, senta a porra, vai Senta a porra, vai Vai, senta a porra, vai Quem tá solteiro dá um grito Em cicatou Em cicatou Chamaram a pessoa certa Pra botar vocês pra citar, vai Sexta-feira rotineira Eu e meu baseado Zap, zap, tocou Um whisky como a box E um sexo bolado Vai Senta a porra, vai Senta a porra, vai Caralho, senta a porra, vai Senta a porra, vai Caralho, senta a porra, vai Senta a porra, vai Caralho, senta a porra, vai Senta a porra, vai Caralho Você tá do esporte Daquele jeito vai Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota, 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 bota amor, empurra amor Esse é o lançamento pra entrar no clima MC Gato Esse é o lançamento, pai Eu vou fazer uma live fumando baseado Pra tu ver que eu sou disposto, pra tu ver que eu sou brabo Na hora do amor só não falar meu nome errado Não vem com essa onda só porque eu tô lombrado Tirou minha calcinha e me deu pau gelado No ar condicionado, no ar condicionado Tirou minha calcinha e me deu pau gelado No ar condicionado, no ar condicionado Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Daquele jeito vai Vai amor, vem amor, bota, 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 bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota, 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 bota amor, empurra amor Essa é lançamento É na pegada do verão Eu vou fazer uma live Um mano baseado pra tu ver que eu sou disposto Pra tu ver que eu sou brabo Na hora do amor só não falar meu nome errado Não vem com essa onda só porque eu tô lombrado Tirou minha calcinha e meteu o pau gelado No ar condicionado, no ar condicionado Então vai! Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota, mata, 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 mata amor Vai amor, vem amor, bota, mata, mata, mata amor Entrei no clima do verão E me cigado, quero nem saber Ah!